Nossa, que bala! Toma, meu coco! Guardou, filhão! Toma! Nossa, toma! Nossa, toma! Uh, papai! Toma! Uh, papai! Toma! Na boquinha, na boquita, na boquita, na boquita! Toma! É ele! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa, toma! Nossa, toma! Nossa senhora! Não vamos deixar de novo! Tinha! Seja! Com o bem! Toma No saquinho, no saquinho, no saquinho, no saquinho Na bolota Tomou uma Toma Morreu correndo Toma no coco Vai levantar ele É o LB lá Nossa Toma motorista Toma Uh papai Toma Guardou aí filhão Vai lá Dei uma Dei outra Matei Ela chega a sair sangue Mas ela não sai Nossa senhora Nossa senhora Toma Mataram Mataram não Eu matei Na torre tripa Nossa senhora Reviveu lá Reviveu lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma